A vida não para e a reinvenção é uma necessidade. A sala virou escritório, o jardim agora é academia e a casa se transformou. A garagem não poderia ficar de fora. A garagem Tempus Tech é um ambiente multiuso e com soluções inovadoras em tecnologia. A tecnologia foi a nossa maior aliada para a gente atender não só as demandas do carro elétrico e das bicicletas elétricas, mas também para a gente conseguir criar diferentes sensações em um ambiente que é naturalmente frio e sem graça. Na parte da manutenção das bikes, a gente entrou com uma pegada um pouco mais divertida. Criamos uma caixa de madeira da madeiraria, com uma lona tensionada e retroiluminada por trás, para a gente criar a sensação de uma janela, levar uma janela para dentro de um ambiente fechado. A iluminação dessa lona é toda automatizada e a gente pode controlar diferentes cenários. Por exemplo, ter aqui a reprodução da luz do amanhecer, ou do entardecer, ou até mesmo de uma aurora boreal. Todo o mobiliário, tudo o que foi aqui proposto, também é multifuncional. O carrinho que atende na manutenção da bicicleta vira um carrinho de apoio de bebidas, por exemplo, em um momento de um encontro. E para que tudo isso fosse realmente muito funcional, não poderia faltar um apoio de cuba. A gente ainda usou, acima dessa curva da beca, um espelho inteligente. Através desse espelho, é possível acessar a internet, controlar toda a automação do ambiente, assistir um vídeo, por exemplo, de um personal, de uma aula de bicicleta, ou até mesmo um vídeo do YouTube. Mas é também um espaço autossuficiente em energia, ou seja, ele gera a própria energia que consome. O carregador veicular permite o controle local ou remoto do carregamento, via Bluetooth ou conectado à rede. O seu diferencial é que o usuário pode gerenciar os dados através do aplicativo. A garagem, então, foi concebida a partir dessas novas atividades. Estacionar o carro, dar manutenção no carro, estacionar as bicicletas, dar manutenção nas bicicletas, fazer atividade física, mas também um ponto de encontro, em que a música, a iluminação e a automação fazem a festa. Estacionar o carro, dar manutenção nas bicicletas, dar manutenção nas bicicletas, dar manutenção nas bicicletas, e assim a todos. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto